Foi assim como ver o mar A primeira vez que meus olhos Se viram no seu olhar Não tive a intenção De me apaixonar Mena distração E já era Momento de se gostar Quando eu decolhi Nem tentei fugir Do risco que me prendeu Dentro do seu olhar Quando eu mergulhei No azul do mar Sabia que era E vinha pra ficar Daria pra pintar Todo o azul do céu Dava pra encher O universo Da vida que eu quis pra mim Tudo o que eu fiz Foi me confessar Escravo do seu amor Livre para amar Quando eu mergulhei Fundo nesse olhar Fui dono do mar azul De todo azul do mar Foi assim como ver o mar Foi a primeira vez que eu vi o mar Toda azul do mar Todo azul do mar Todo azul do mar Daria pra beber Todo azul do mar Foi quando Foi quando Foi quando Foi quando eu mergulhei Do azul do mar Do azul do mar Tudo azul do mar Tudo azul do mar O pura Do azul do mar verkta Păi